Uma mulher de 42 anos foi assassinada na Azambuja pelo ex-marido que se suicidou logo depois do crime. É a 13ª vítima mortal deste ano em contexto de violência doméstica. Na aldeia de Casais da Amendoeira, no concelho da Azambuja, o fim do casamento de Marta e Carlos Souza ainda era desconhecido por grande parte da vizinhança, que ficou em choque com o desfecho trágico deste domingo. Mas há cerca de três meses que o ex-casal já estava separado. Divórcio que o homem, de 59 anos, não queria aceitar. Este domingo, por volta das seis da tarde, este homem deslocou-se até à casa onde estava a viver a ex-companheira com os sogros. Veio supostamente buscar alguns pertences que tinha deixado aqui nesta casa e com recurso a uma caçadeira desferiu três tiros que foram fatais para esta mulher de 42 anos. Logo após o crime, o alegado homicida fugiu de carro, percorreu uma distância de cerca de dois quilómetros, local onde foi encontrado já sem vida. Junto ao corpo do alegado homicida estava a caçadeira usada para assassinar a ex-companheira. A arma de fogo era legal, uma vez que o suspeito era caçador. De acordo com alguns populares, antes do crime, o indivíduo esteve no café da aldeia a beber uma cerveja. Não falou com ninguém e aparentava estar tenso. O casal deixa três filhas órfãs, uma menina de apenas três anos e duas de 15 e 19. Marta Figueiredo, de 42 anos, é já a 13ª vítima que este ano morre às mãos de um companheiro. Marta Figueiredo, de 42 anos, é já a 13ª vítima que este ano morreu de julho de um ano. Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí